Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado curte para o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia Salve, salve, rapaziada Né M.C. Pega o meu bagulho Eu saio do ônibus hoje Uma parede rápida pra gravar uma papo Cês assistiam o bagulho ainda, não troca É, né, dia 12 Entendeu? Tem um bagulho pra assistir Então vai nessa aqui porque eu gostei do título 12 minutos de pura gastação Fé mesmo nas crianças da favela Vambora Cara, mais um ano de bebida, entendeu? 11 anos de corre, caralho Saca, criança, favor Poder não vive bem Mas é por causa que falta alimentação Mentira, eu sou goido pra caralho Me leva pra sua casa que eu vou te dar trabalho Eu vou morrer um prato E é um caralho Não gostou, pega meu saco Mas é esse cara Vai pra puta que pariu Tua mãe igual o porteiro do castelo Hot Moon A porta se abriu A porta se abriu Quando a mãe dele sorriu E mostrou o chibiu A mãe desse desgraçado é gostosa Por trinta reais Na Vila Mimosa Ei, na Vila Mimosa Mas a tua mãe não é nem um pouco gostosa Ele oferece quem quiser ter joga-gosa Dois reais ou uma cracuda misteriosa Você falou aqui, eu sou o Rodrigo Realmente eu sou o Major RD Sabe que agora eu faço freestyle Mano aqui, eu mando na palinha Sou rock, sou rock, sou rock, sou rock Com palma dentro da xereca da tua prima Vou falar da sua prima Que ela é insana Ela é safada e gosta da minha banana Sou Major RD Eu sou cria E com a sua prima passou de meia-noite Essa rock putaria Rock putaria Então... Então vem Então vem Tipo o abu do Major RD Sabe que agora eu sou cruel Tipo o abu do Major RD Tua prima faz minha piroca de troféu Olha com a meca, agora eu vou rimando Sabe que agora eu sou pistareiro Aqui tá ascensão, tudo seja negro Aqui tá ascensão de um moleque bem feio Sua prima faz chique-toque Nesse caminho Desenrola, bate e perde Só pra eu meter de ladinho Por isso que você vai perder pro Ezek Você falou da minha mãe, tá em freguês Eu poderia falar da sua mãe Só que eu não curto falar de ex Tá ligado meu mano? Sabe que eu faço na moral Eu também não curto falar de ex Eu falei da sua mãe Só tô falando da minha atual Sabe que esse cara que é otário E ele nunca tem vocabulário Ele não curte falar de ex Ele não fala do pai dele Que é um ex-presidiário Por isso vai perder pra mim Aqui a tua mente não vai tá ilesa Claro que o pai dele é um ex-presidiário É herança de família Até hoje a mente tá presa Presidiário E a sua mãe passou por um reflexo Um policial algemado Ela, ela pensou que ia fazer sexo Tá ligado meu parceiro? Sabe que a rima incendeia Baile da gaiola É seu pai cantando funk Dentro da cela da cadeia Esse cara aqui falou de baile da gaiola Mas ele não é um MC sincero Gaiola é pra passarinho É só falar rolinha Que a mãe do pequen já vem falando Quero, quero Tô brincando Eu sei que tu tá namorando Quando eu falo os MCs se soltam no tanque Qual outra batalha cê acha que cê vai chegar E vai ver o exec mandar uma rima dessa Só no tanque Te falo Quando eu se soltam no tanque Você é um vacilão Eu vou de lingerie Tu vem de samba canção Mas tudo bem Eu sou improvisado Vou samba canção Fofa, tô cagado Eu vou de samba canção Não gostou? Meu pau na sua mão Samba canção O senso é espronto Saco pro lado Piroca pro outro Na moral Por isso toma o cacete Vão botar o saco no chão Pra ver se essa porra sai leite O que é a trenta? Mono boa Apertei agora É monoteta Ah, ela apertou a minha teta A rima é blaba Vem de outro planeta Mas agora só ela vai virar chaco Aqui sai catupirinha, aqui embaixo o catupiroca! Sinceramente você... Ah, lá ele! Oscilão! Ele tá na parte de cima do palco e mexe uma rima dessa aqui embaixo, você cata o quê? Lá ele! Mó papão, cara! Não tem leite sagrado! Por isso mesmo que a rima é do combate! Você que falhou a fábrica da Italaque! Caô! Tá ligado meu parceiro que você é invejosa! Hoje se fudeu! Tá com inveja porque você tem menos peixe que eu! Sinceramente essa é a improvisação É a tropa das mina do peitinho do bundão Peitinho pequeno porque a rima é louca O peitinho pequeno porque ele cabe na boca Arapada! 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 Olha só! Se liga minha rima decola! O peitinho pequeno e linda em forma a fazer enxoiola! Ai, falou que é do rabão! Vai beber pro fac também tem mó rapetão! Arapada! É por isso que você é um médium! Eu sou o rei da gastação! Rei da gastação! Cabeça do meu pau! Comer na sua mãe em 360 grau! Caralho! Toma roubado! Eu tô brocando o meio do seu rato! 360 é só coruja! Oh, que legal! É sua mãe com o cu virar a cabeça do meu pau! Arapada! 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 Dança em Gobi Polho! E esse cabelo parece repolho! Tua mãe parece coruja mesmo! Cê tá no pau e arregala o olho! Arapada! 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 Qual anão você é? Você me deixa orgulhoso! Eu sou o anão que come e cuide curioso! Arapada! O anão! Você não é o bengoso! Presta atenção! Você só quer beber bengoso! Se pegar meu papo, vou te matar de novo! Nós que vai comer o cu desse curioso! Olha só que papo escroto! Ele tá doando o leite pros outros! Desiro! Rima de ataque! Daqui a pouco o pai derruba a Fabi que tá lá! Então olha! Bora com isso que eu sempre faço hip hop! Considero isso como um compromisso! Doando o leite dos outros, Maria puta que pariu! Cuspindo no prato que tu comeu e no leite que tu já engolindo! Fala caralho! Fala caralho! Ele viu no papo desse menino! Ele incluiu o leite e o BMI eu tava assistindo! Ele viu o bagulho perante a roda! Além de manjar roda, é fiscalizador de foda! Não é porque eu sou especial, é porque tu é burro Eu sou burro Caralho, Shrek Faz o burro Aí Tô tomando água, tô com sede, tô tossino Tô com preguiça agora e eu vou te matar dormindo Aí na moral, verdade insinua Tá imitando o teu pai que é morador de rua Sabe o verso e sensatez Faz o burro do Ale ganhando a primeira vez Se acostuma esses dias eu tava com chikungunya Primeira vez Glória, glória, aleluia Tava na hora né caralho Sempre semifinal porra dá trabalho Ah, você vai morrer apanhando seu pato pistola Que é retalhadora Tá tendo a dormir, esse cara tentando Vai ver que agora eu chego voadora Pode até falar de pastor 2 a 0 nessa porra É o pastor metralhador Endereço do seu pai Carandiru, sela 13 Tu tá de pose Nem conhece meu pai Não é sela 13, é sela 14 Seu vacilão E onde ele mora não é presídio É pavilhão É pavilhão meu mano, na praça Seu pai até gosta de dormir no presídio Porque ele ganha comida de graça Tá ligado eu sou fiel Ele fala Aqui tá bom, durmo de graça E nem pago aluguel Vai se fuder Foi exatamente isso que teu pai falou pra você Sem brincadeira Teu pai não comprou um cigarro Ele comprou a carteira inteira Você tinha falado que era sela 14 Seu pai pega um pedaço de mandioca E fala que é um iphone 12 Então se prepara Sabe que eu tinha amassado e tinha muita punchline na sua cara Não tinha punchline na minha cara não Isso aí é papo de idiota Tanto alimento no mundo tu só pensou em mandioca Quem sabe que eu brindo com champanhe É que eu esqueci da dioca e lembrei só da sua mãe Respeita minha mãe Vou te ganhar e tomar champanhe Eu sempre somo Não vou falar da tua mãe porque eu não falo das mina que eu como E não vou falar do vento Vai se fuder Tu tem quase dormeco tá usando calça P Tu põe esse bom pai no livro Já que tu é feio Tu é desculhito Sabe que eu faço um cristal em que eu tô no instrumento A calça dele é que eu vou lá marcar meu pau É ele derrubar, e ele que repara Lá ele desse cara Aê, paco reto, marcar o pau, calça B O que adianta se não acho ponto G Esperto, estima de referências de letras no alfabeto Então tá bom, eu vou pra lá pra tu Pra tu, acha que vem da dona Ju Ele é conhecedor, ele mora em Mambu Tá sabendo que o ponto G do homem é dentro do furo Você é pacífico Isso foi muito específico Aí na copa, que porra é essa? É experiência própria Situação difícil pra caralho Você não aguenta Todo mundo sabe que na tua casa Tem que pôr papo, a gente se alimenta Aí quando tu abre o guarda-roupa É uma grande brincadeira Pra tu puxar uma roupa Tem duas baratas lutando capoeira Tá ligado meu mano Sabe o que eu faço no instrumental Tu tá falando de capoeira Sua irmã quer pegar no meu berimbau Mas tá suave meu mano Sabe que tu tomou um choque Seu pai tacou fogo no mercado E falou que tava fazendo queima de estoque Nunca gosta quem? Mas cê não ficou de exemplo Na tua casa se chover Cai menos chuva fora do que dentro Tu cria brincadeira como mágico e brasa Aí teu pai te trancou na tua sala Saiu e deixou tu sem a chave de casa Tá ligado meu mano Na moral, sem xilique O seu pai que tem que abrir a porta Dessa casa com clipes Pega a visão meu mano Tranquilão Seu pai pra abrir a porta Dessa casa tem que ficar passando cartão Já o teu pai não tem chave Ele é o ladrão da quebrada Tava na casa do vizinho Não mexi e nem tá caralho Entrei na casa errada Pancadão Do que o menino cartão e uma chave na mão Esses caras brincam que a barca é brincadeira O Zé também gosta dessa vibe de gastação Tá ligado? Ele é muito melhor Mano sério Muito melhor Gastação não é área dele Mas ele é engraçado também Tá ligado? Ele tem uma ex Uma desgastaçãozinha Como ele sabe que no tanque não tem limite Estaria? Uma vezinha pelo menos Uma, duas vezes por ano Ele tem que passar lá no tanque Só pra gastar onda e ir embora Tipo, pá Começo da hora Começo da hora Caralho Começo da hora da hora O cara vem com o porra Mó pra pão de lá ele Já tomou a famosa rima assim Que uma porra Se matou sozinho Ah, te falo Com o porra Gostei Esperar sair essa Batalha aí da Edição Valdeiro Que teve a rede dupla aí Esse bagulho foi muito doido Te falo É, quero ver como é que foi o bagulho É isso, troca Agora eu vou postar o meu aniversário Essa semana tem interestadual Que eu explique Manda boa energia Entendeu? A energia positiva para nós Não vai deixar um bagulho doido Eu vou estar com esse título aí Que eu explique Ainda Comenta a brava Pra não gravar aquele hack Que é tudo nosso Teu